olá pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo do nosso canal sou geraldo técnico em segurança aqui da upper seg e hoje nós vamos apresentar pra vocês o setup garen tá dispositivo wi fi bluetooth para configuração do seu automatizador de portão esse aqui é o dispositivo setup e aqui nós temos o cabo com a saída usb e o conector de cinco vias ali pra conexão na placa eletrônica do portão esse dispositivo pessoal ele é um dispositivo utilizado nas centrais connect tá da da garen tá todas as centrais da linha connect vão aceitar esse dispositivo se o seu é motor a sua central for um motor antigo da placa antiga que não seja a linha connect ele tem o recurso só que esse recurso não é disponível com setup você só vai conseguir utilizar o wi fi ali o acionamento via wi fi da placa com o módulo wi fi tá aqui a garen também disponibiliza ea gente já tem material lá no nosso site pra pra que vocês possam ver esse dispositivo ele precisa do aplicativo garen tá que é o gsmart 44.0 esse aplicativo você encontra ali na nas plataformas da play store ou da app store tá fazendo download você consegue adicionar esse dispositivo via bluetooth lá efetua o pareamento faz a configuração do dispositivo e aí você consegue ter acesso às funcionalidades que esse dispositivo permite tais como configuração de velocidade do motor é rampa força entre outros recursos que o aplicativo é irá disponibilizar lá para configuração da tua placa eletrônica para o funcionamento é do automatizador é esse dispositivo foi desenvolvido pelo fabricante no caso a garen para facilitar a configuração da placa eletrônica ali do seu motor de portão bom pessoal a gente pegou aqui tá é o modelinho central garen a wave connect tá conforme falei anteriormente tem de ser da linha connect para que aceite o setup tá estamos aqui com setup o conector dele agora a gente vai fazer a conexão aqui inicial tá na placa vocês vão observar ali que vocês têm o conector ali escrito setup tá ele tem a polaridade aqui tá positivo e negativo então ele não pode ser conectado de qualquer modo vocês vão ver aqui que vocês têm o fio vermelho na no lado esquerdo tá na direita de vocês aí do vídeo e o lado preto então positivo lado vermelho e negativo lado preto na placa vocês vão ver ali o sinal positivo e negativo então a gente vai fazer a conexão do dispositivo conectado o dispositivo conectado vocês vão notar que que o led vermelho é acende né mostrando que ele já foi inicializado então agora a gente vai conectar ele ao ao aplicativo tá para que a gente possa ter acesso é as funções do setup tá bom pessoal ele aqui ele já já aparece ali para nós né conforme vocês puderam ver ali a gente vem aqui clique em adicionar automatizador do instalador tá é clicamos ali no botão mais aí a gente vai inserir a senha aqui da rede wi-fi no caso da nossa loja bom pessoal após inserir a senha tá aí ele vai carregar aqui tá conforme vocês podem ver a gente vai aguardar a conclusão é do carregamento é no caso do sincronismo do setup com o aplicativo tá então pessoal após que é sincronizar o setup ao aplicativo essa é a tela inicial que vai aparecer para você está é no caso nós temos aqui modelo wave connect que é a central que a gente selecionou aqui no estoque para fazer esse vídeo para vocês e aí a gente tem aqui o manual tá isso aqui são para as funções disponíveis no setup temos aqui a opção comando botoeira esse esse comando ele é quem vai permitir o acionamento tanto para abertura quanto fechamento do portão então pressionou aqui ele vai mandar um pulso para central tá via wi-fi ou bluetooth e aí o automatizador vai fazer abertura e fechamento do portão concluindo ele vai aparecer aqui aberto e pressionando novamente ele fecha e sempre chegam notificações aqui para o usuário é no caso se o portão encontra-se aberto ou fechado tá é clicando aqui no botão config é nós temos acesso aos recursos que o setup disponibiliza ou seja temos lá força 100% é como é o limite máximo a gente não consegue aumentar tá ele fica em marca d'água mas a gente pode tá diminuindo né a central vocês podem ver que o led recebe o sinal ali tá então a gente consegue fazer o manuseio rampa seria a parada suave aqui a rampa está em zero a gente tem níveis ali é do 1 ao 5 tá então a gente pode ir acrescentando aqui tá é é rampa né pra pra aumentar ou diminuir a desaceleração é do motor tá que seria a parada suave temos também o recurso pausa tá o que seria o recurso pausa é o fechamento automático ou seja é calculando ali ó por exemplo aqui depois de 5 segundos aberto o seu motor o seu portão automaticamente é ele já vai retornar para o fechamento aí a gente tem aqui 10 segundos temos 15 segundos e assim por diante tá se você não quer utilizar esse recurso você pode simplesmente deixar ele zerado ou seja você desabilita ele tá aí a gente tem um freio aqui o freio nada mais é do que é aquela redução no fim tá do 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 percurso pra que evite é é que o portão atinge o batente ali o muro etc de forma brusca tá então a gente consegue deixar o freio em diversos níveis também tá é isso sempre de 5 em 5 quanto menor o nível é mais próximo do término do fechamento é que o é que o motor de portão vai fazer a redução da velocidade então configurou esses parâmetros você vem aqui salva a central vai vai dar dois cliques no led tá e aí você já há de habilita esses parâmetros vai gravar transmissor no caso os controles remoto ou percurso portão tá central precisa entender o tamanho do portão vamos vir aqui pressiona tx tá tx barra curso e aí a gente inicia o percurso pressionou aqui ele inicia o percurso chegou é no fim é abertura o fechamento ele vai recuar e aí depois vai aparecer ali percurso gravado para gravação de controle mesma coisa está em stand by aqui você pressiona o botão é do do controle pressionou o botão do controle é a central já vai fazer o entendimento e as configurações serão armazenadas aqui no setup existem também recursos de configuração avançada tá isso aqui geralmente é mais voltado para instalador e não para o usuário final mas existem também essas opções que podem ser se acrescentadas ou ou não ali ao seu automatizador dependendo da necessidade bom pessoal esse foi mais um vídeo do nosso canal espero que vocês tenham gostado do conteúdo apresentado hoje deixem seu like é se inscrevam no canal a gente sempre está postando material novo e vou pular para vocês tá espero que tenham gostado eu vou ficando por aqui muito obrigado e até a próxima